O Jadiel Ferraz 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 Na porta de um bar A miserável acertou de novo Olha, vamos tomar mais uma pra curar essa risca Vamos tomar cachaça, vamos tomar cachaça Só paro de beber se um dia ela voltar Enquanto isso eu vou beber na porta de um bar em bar Vamos tomar mais uma pra curar essa risca Vamos tomar cachaça, miserável Só paro de beber se um dia ela voltar Enquanto isso eu vou beber na porta de um bar em bar O nome dela é Deba Sacacada na rua, sacacada na rua Sato bebendo por ela e de lá não abro mão O negócio é desse jeito e eu tô achando é bom E sou louco por ela, sou gamara Já vendi até a caça carro pra investir nela Sou louco por ela, sou gamara nela Já vendi até a caça carro pra investir nela Olha, vamos tomar mais uma pra curar essa risca Vamos, não paro de beber não é? Se um dia ela voltar enquanto a velha maria Só vou beber mais uma pra curar essa risca Vamos tomar cachaça, vamos tomar cachaça Só paro de beber se um dia ela voltar Enquanto isso eu vou beber na porta de um bar em bar E essa vai pra toda minha vaquerema do Maranhão, viu menino? É, Jadiel Ferraz É, até 2020 menino Um alôzão pro meu futuro vereador Mário César lá de Tumtum É, Pesto Caba Home Meu parceiro Cabeça Turismo Conceição dos Alagoas Tamo junto Um alôzão pro meu futuro vereador Mário César lá de Tumtum Dá-me o forró, menino César lá de Alferraz, hein? Pra brocar nos paredão Sou um vaqueiro, sou Gosto da minha vida de gado Ganho a minha vida em cima de um cavalo Sou um vaqueiro, sou Gosto da minha vida de gado Ganho a minha vida em cima de um cavalo Eboi, eboi, sou o melhor vaqueiro do mundo Eboi, eboi, eu sou o rei da vaquejada Eboi, eboi, sou o melhor vaqueiro do mundo Eboi, eboi, eu sou o rei da vaquejada O melhor troféu do mundo que eu já ganhei Coração de uma menina que eu me apaixonei Logo de longe avistei ela na arquibancada Um levantando e gritando Olha o rei da vaquejada Eboi, eboi, sou o melhor vaqueiro do mundo Eboi, eboi, eu sou o rei da vaquejada Eboi, eboi, sou o melhor vaqueiro do mundo Eboi, eboi, eu sou o rei da vaquejada Sou um vaqueiro, sou, gosto da minha vida de gado Eu ganho a minha vida em cima de um cavalo Sou um vaqueiro, sou, gosto da minha vida de gado Eu ganho a minha vida em cima de um cavalo E boi, e boi, sou o melhor vaqueiro do mundo E boi, e boi, eu sou o rei da vaquejada E boi, e boi, sou o melhor vaqueiro do mundo E boi, e boi, eu sou o rei da vaquejada O melhor papel do mundo que eu já ganhei Coração de uma menina que eu me apaixonei Logo de longe avistei ela na arquibancada Tô levantando, gritando, olha o rei da vaquejada E boi, e boi, sou o melhor vaqueiro do mundo Eu sou o rei da vaquejada E boi, e boi, sou o melhor vaqueiro do mundo E boi, e boi, eu sou o rei da vaquejada Aqui é Jade, é o Ferraz Pra quem falar que é o fim E você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa Porque essa não colou Fica dizendo por aí E você está de novo, amor Mas só que a realidade é outra Em seu pensamento estou Seja Jade ou Ferraz Pra quem falar que é o fim E você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa Porque essa não colou Fica dizendo por aí E você está de novo, amor Mas só que a realidade é outra E você está de novo, amor Se entrega Se entrega Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá pra ser Oh baby Se liga O que você ama O que você ama está cantando pra você Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá pra ser Oh baby Se liga O que você ama está cantando pra você Se entrega Se entrega Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá pra ser Oh baby Oh baby Se liga O que você ama está cantando pra você E é pra atacar no paredão Se é já de Alferraz, hein? Fui ao que criei Vai taca, 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 taca o isque nelas Vai taca, 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 taca o isque nela Essas novinhas, safadinhas, se faz inocente E quando chega na balada a causa mexe com a gente E os homens tudo louco querendo empurrar nelas Mas só que a desgramada já aprendeu a nadar Vai taca, 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 pinga nelas Vai taca, 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 taca o uísque nelas Empurra, empurra, empurra e pinga nelas Vai taca, 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 pinga nelas Vai taca, 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 pinga nelas Vai taca, 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 taca o uísque nelas Vai taca, 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 pinga nelas Vai taca, 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 pinga nelas Essas novinhas safadinhas, cefares, inocentes E quando chega na balada a causa mexe com a gente Mexe com a gente, e os homens tudo louco querendo afogar elas Mas só que a deslamada já aprendeu a nadar Vai! Taca, 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 picanelas Taca, 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 taca o uísque nelas Taca, 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 picanelas Taca, 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 taca o uísque nela Ser Jardim é o Ferraz, menino! O abozão pro meu promotor é cabeça turismo Lá de Conceição das Alagoas, Minas Gerais Fui eu que criei Bota, traca, taca, 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 t O povo dançou, que arraba de boca, só pra cá, roda o bolso, para então tá ligado que a farra aqui já começou Joga a mão pra cima e grita, o papai chegou, pai O papai chegou, o papai chegou com o copo de uísque, a mulher até já colhou O papai chegou, o papai chegou com o copo de uísque, a mulher até já colou O abissão do porta-mar e mostra pra tremer, bota pra morrer, bota pra morrer Os graus tão batendo e façam tremer, façam tremer, façam tremer O abissão do porta-mar e mostra pra tremer, bota pra morrer, bota pra morrer Os graus tão batendo e façam tremer, façam tremer, vai façam tremer O abissão do porta-mar e mostra pra morrer, bota pra morrer, vai bota pra morrer O Jardim tem mais O abissão do porta-mar e mostra pra tremer, bota pra morrer, 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 bota pra Aqui é a lafada e boa, só toca forró do bolo Os paredão tá ligado, a parra aqui já começou Joga a mão pra sempre gritar, o papai chegou Os paredão tá ligado, a parra aqui já começou Joga a mão pra sempre gritar, o papai chegou, vai O papai chegou, o papai chegou com o copo de uísca A mulherada já colou, o papai chegou O papai chegou com o copo de uísca A mulherada já colou, a chão do porta-malibó Os graves pra fremer, porta bravo, ei, porta bravo, ei Os graves tão batendo e façam tremer, vai Façam tremer, o absurdo bota-malibó Os graves pra tremer, porta bravo, ei, porta bravo, ei Os graves tão batendo e façam tremer, façam tremer, vai Façam tremer Ô caguinho sem vergonha viu Sejade é o Ferraz Rapaz, vou te contar viu Sejade é o Ferraz Ô meu amigo cago É um malandro, um velho safado E a mulher muito ciumenta Não dá mole pro coitado Meu amigo cago É um malandro, um velho safado E a mulher muito ciumenta Não dá mole pro coitado Me diga onde você foi Eu quero uma explicação Me diga onde você foi Se você não falar, você vai dormir no chão Eu fui na caça do Cacá Cá, cacá Cá, cacá Baré, 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 baré São meus amigos, mulher Eu fui na caça do Cacá Cá, cacá, cacá Cabaré, baré, baré Fui na caça do Cacá e depois fui lá no Baré São meus amigos, mulher O meu amigo caro É o malandro, velho, safado E a mulher muito ciumenta Não dá mole pro coitado O meu amigo caro É o malandro, velho, safado E a mulher muito ciumenta Não dá mole pro coitado Me diga onde você foi Eu quero uma explicação Me diga onde você foi Se você não falar, você vai dormir no chão Eu fui na caça do cacacacacacacacacabaré, baré, 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 baré São meus amigos, moleque Eu fui na caça do cacá, 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 cacá Baré, 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 baré Fui na caça do cacá e depois fui lá no baré São meus amigos, moleque Para com isso, moleque Não sou rapargueiro Que queiro Ei, Joe, ei, Joe Cê quer sair com nós, que é, Joe Hoje lá é o fluxo Cê quer tomar cacá, cacá Só no doce pra lá e doce pra cá Fui eu que criei Cê já deu o Ferraz, menino Oh, já deu o Ferraz Olá, bada, seu doidinho Ei, Joe, ei, Joe Cê quer sair com nós, que é, Joe Hoje lá é o fluxo Cê quer tomar cacá, cê Colar com nós, que já é Ei, Joe, ei, Joe Cê quer sair com nós, que é, Joe Hoje lá é o fluxo Cê quer tomar cacá, cê Colar com nós, sustenta, molhando Se liga, mané Opa, coelho, eu vou ser de copo É, os pano, o brau tá colando Caiu na fita, já é Hoje tem movimento Lá no freio, mandé Nós tá no padrão Na pura ostensão Colando com a sociedade Na quebrada, meu irmão Aqui não tem treta Aqui não tem caô As menina cola com nós Porque nós é o ferro Já liguei os pivete Pra colar, tá quebrado O freio, tá começando Que as copas tá assanhada E aí, Jato Cadê as meninas, moço? Tá todo mundo descendo lá pro chalé, viu? Hoje o pau vai cair Foi até as gaia Chama lá o Joe Ei Joe, ei Joe Cê quer sair com nós, que é Joe Hoje lá é o flux, Joe Cê quer tomar cachaça Colar com nós, que já é Ei Joe, ei Joe Cê quer sair com nós, que é Joe Hoje lá é o flux, Joe Ave Maria Cê quer tomar cachaça Colar com nós, que já é Cê já é o Ferraz, hein? Fui eu que criei Meu Deus, que nós é esse? Fui eu que criei, seu doidinho Acertou de novo Ei Joe, ei Joe Cê quer sair com nós, que é Joe Hoje lá é o... Ô pegada violenta, hein? Cê quer tomar cachaça Colar com nós, que já é Ei Joe, ei Joe Cê quer sair com nós, que é Joe Hoje lá é o flux, Joe Cê quer tomar cachaça, hein? Colar com nós Sustenta, tá malhando Se liga, mandé Opa, cunha, lenta Eu vou dizer igual É, os mano, o bravo tá colando Caiu na fita, já é Hoje tem movimento Lávio, frevo, mané Mas tá do padrão Tá pura extensão Colando com a sociedade A quem não tem treta A quem não tem caô As mina cola com nós Porque nós é o terror Já liguei pros pivete Pra colar Tá quebrado O freio tá começando Que a sopa tá assanhada Tá todo mundo aqui, viu? É Pessoal de Barrado Coda Galera de Colina Do Maranhão Tá todo mundo reunido No meu chalé Hoje o pau vai cair A põe até a caia Ei Joe, ei Joe Cê quer sair com nós, que é Joe Hoje lá é o flux, Joe Cê quer tomar cachaça, é? Colar com nós, que já é Ei Joe, ei Joe Cê quer sair com nós, que é Joe Hoje lá é o flux, Joe Se quer tomar cachaça, é? Só no doce pra lá e doce pra cá Fui eu que criei Cadê aquela viradinha? Cadê? Cadê a viradinha pra mim? Vai, vai Afé Maria Linda, perfeita, seu jeito me encanta A beleza mais rara que eu sempre sonhei pra mim Quero sonhar contigo Viver no paraíso Mô, te quero tanto Não faz isso comigo Hoje faz um mês Que nós vamos ver Pra mim parece um ano Que estou longe de você Só quero te amar Só quero te beijar Sentir a sua boca Mô, e seu corpo enroscar Só quero te amar Só quero te beijar Sentir a sua boca Mô, e seu corpo enroscar Linda, perfeita, seu jeito me encanta A beleza mais rara que eu sempre sonhei pra mim Quero sonhar contigo Viver no paraíso Mô, te quero tanto Não faz isso comigo Hoje faz um mês Que nós vamos ver Pra mim parece um ano Que estou longe de você Só quero te amar Só quero te beijar Sentir a sua boca Mô, e seu corpo enroscar Só quero te amar Só quero te beijar Sentir a sua boca Mô, e seu corpo enroscar Foi de frente pro mar A gente fez amor E hoje estou sozinho Sinto seu calor Olha o seu retrato Sinto a sua falta Tudo foi tão lindo Pouco que durou Só quero recomeço Para o nosso amor Não consigo entender Essa sua indecisão Eu ainda sinto seu perfume Seu beijo com gosto de mel Os seus olhos são tão lindos E tem o azul do céu E hoje eu acordei pensando em você Bateu o desespero Querendo te ver Eu preciso ter você Pra sempre do meu lado Só quero um minuto Junto com você Pra eu te falar E aí vai perceber Que eu sou homem pra você E que ninguém mais Nessa vida Hoje eu acordei pensando em você Bateu o desespero Querendo te ver Eu preciso ter você Pra sempre do meu lado Só quero um minuto Junto com você Pra eu te falar E aí vai perceber Que eu sou homem pra você E que ninguém mais Nessa vida Foi divertido O mar A gente fez amor E hoje estou sozinho Sinto seu calor Olha o seu retrato Sinto a sua falta O tudo foi tão lindo Pouco que durou Só quero um recomeço Para o nosso amor Consigo em que deixe Sua indecisão Eu ainda sinto seu perfume Seu beijo Seu beijo Com gosto de mel Os seus olhos São tão lindos E tem o azul Do céu E hoje eu acordei Pensando em você Bateu o desespero Querendo te ver Eu preciso ter você E aí Pra sempre do meu lado Só quero um minuto Junto com você Pra eu te falar E aí vai perceber Que eu sou homem pra você E que ninguém mais Dessa vida Pouco que eu acordei Pensando em você Bateu o desespero Querendo te ver Eu preciso ter você Pra sempre do meu lado Só quero um minuto Junto com você Pra eu te falar E aí vai perceber Que eu sou homem pra você E que ninguém mais Dessa vida Oh mulher rapaz Maringa, menino, você é Jaliel Ferraz, hein? Oh, 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 Jaliel Ferraz Mesmo assim eu sou chonado nela, hein? É, há quanto tempo vivi com você Que só agora pude perceber Estou no peito sem saída É, o tempo passa e não volta mais Por a outra eu não consigo mais Você é tudo em minha vida Eu te amo descarado Eu vim em casa e você na balada Curtindo com a sua amiga Mas toda vez você é desse jeito E o rasgo pinga nos peitos Pra curar essa paixão Rapariga, você não tem moral nem pra falar comigo Amor e sua defesa é o meu castigo Meus amigos falam que eu sou covarde E eu tô fora E agora descobri que tu não vale nada Tu faz amor com o outro na madrugada E ainda chega em casa com essa cara lisa Eu te amo rapariga Oh mulher sem vergonha hein Não vale nada Mas jamais deixarei É, e há quanto tempo vivi com você Só agora pude perceber Estou num tempo sem saída É, e não passa e não volta mais Procura outro eu não consigo mais Você é tudo em minha vida Eu te amo descarada Eu fico em casa e você tá balada Curtindo com as amigas Mas toda vez é desse jeito Tu rasga ou pinga nos peitos Pra curar essa paixão Rapariga, você não tem moral nem pra falar comigo Mas se o defeito é o meu castigo Meus amigos falam que eu sou covarde Vem, eu tô fora E agora descobri que tu não vale uma simbalena Tu faz amor com o outro toda madrugada E ainda chega em casa com essa cara lisa Eu te amo, rapariga Seu doidinho Fui é o que criei Seja ali ao Ferraz, menino E essa é da minha autoria Mais uma vez dedico a toda a minha família O Jesus Cristo Obrigado por cuidar de mim Te agradeço por sempre me ouvir E ter me ajudado quando eu sempre precisei Tu és o poderoso Que abençoar tudo que põe a mão Te agradeço sempre com oração Por abençoar toda a minha família Tu és meu pai, tu és meu tudo E com você eu enfrento o mundo E venha ao que vier Porque eu tenho fé O Jesus poderoso Criador da terra, dos céus e do mar Senhor pra sempre nós vamos te adorar Por segurar a mão de quem mais necessita O Jesus Cristo Tu és a minha salvação Te agradeço com oração Por abençoar toda a minha família Jesus Cristo Obrigado por cuidar de mim Te agradeço por sempre me ouvir E ter me ajudado quando eu sempre precisei Tu és o poderoso Que abençoar tudo que põe a mão Te agradeço sempre com oração Por abençoar toda a minha família Tu és meu pai, tu és meu tudo E com você eu enfrento o mundo E venha ao que vier Porque eu tenho fé O Jesus poderoso Criador da terra, dos céus e do mar Senhor pra sempre nós vamos te adorar Por segurar a mão de quem mais necessita O Jesus Cristo Tu és a minha salvação Te agradeço com oração Por abençoar toda a minha família E ver a minha família Eu vou te adorar E ver a minha família E ver a minha família Transcrição e Legendas Pedro Negri